O vencedor deste Prémio de Revelação de Futebol Júnior vou pedir ao José João Ribeiro que abra o envelope com o nome do vencedor é ele que vai anunciar É um dos três, não é? O seu nome do atleta é José Pinheiro e o seu nome do vencedor Conhecido como o primeiro vencedor da noite vamos passar ao Prémio de Revelação na categoria de Futsal e os nomeados para este Prémio são Os João Paulo e André Para entregar este Prémio ao Jogador de Revelação na categoria de Futsal chamo o Vice-Presidente do Sporting Clube do Amigo do Engenheiro Pedro Torres Depois de reconhecermos os os noviados vamos conhecer o vencedor e o vencedor para esta categoria é o atleta André E quanto ao Prémio de Revelação só falta mesmo conhecer os nomeados para o Prémio de Revelação do Futebol Sénior e os nomeados são Rafael Silva Filipe Sorrilha e Ivo China para entregar o Prémio fechando-lhe uma antiga glória do Sporting Clube do Amigo o Senhor João Festas e Ivo China e Ivo China e Ivo China E vamos saber quem é o vencedor deste Prémio de Revelação do Futebol Sénior Vamos para a China O vencedor só pode ser um mas eu hoje para a gente toda a equipe e a gente vai estar em casa e Ivo China 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 Depois de feita a entrega dos prémios da revelação, vamos a mais uma pequena animação.